Olá, eu sou o Marcos Borges da Faculdade de Tecnologia e vou aqui apresentar o programa Pesquisa em Pauta, o aluno Marco André Dias Cantagnedi e o projeto de mestrado Lean Thinking em desenvolvimento de software, estudo e aplicação de ferramenta para avaliação do Lean em software. Marco, sobre o que versou a sua pesquisa? A pesquisa foi uma revisão bibliográfica sobre o sistema Toyota de produção, o pensamento enxuto, também conhecido como Lean Thinking, na área de computação ou tecnologia da informação. O objetivo é estudar as origens e com isso tentar pensar um pouco como que estava a aplicação dessa filosofia na área de TI. Como foi que você chegou nesse tema? O professor Marcos já estava pesquisando e pensando e aprofundar os conhecimentos nessa área porque ele tinha uma suspeita de que estava se usando o pensamento enxuto na área de TI, mas talvez não utilizando da forma original, utilizando as bases ou a origem do pensamento criado lá pela Toyota. E aí eu fui ser aluno dele especial na AFT e apareceu o convite para que eu possa iniciar os pesquisas ou estudo nessa área. Bom, quais foram os maiores desafios da pesquisa? Para mim, particularmente, foram vários, porque eu estava um tempo fora da academia ou da universidade. Assim que eu terminei meus estudos de graduação, fiz uma especialização e fui trabalhar no mercado. Então, o primeiro desafio foi ter que voltar para a academia, estudar, fazer pesquisa, adequar o tempo entre trabalho no mercado e pesquisa. Outro desafio, o tema em si, porque a questão do pensamento enxuto, ele é uma filosofia, é uma filosofia, um modo de gestão. E pesquisar modos de gestão na área de computação, que é uma área extremamente exata, ele traz um desafio por si só. A área de gestão em si não é uma área onde tem muita pesquisa, principalmente nas áreas mais exatas. Eu acredito que, inclusive, foi difícil a gente encontrar artigo em português. Então, na revisão bibliográfica, a produção científica em português, de pensamento enxuto, na área de computação, foi bem restrita. Inclusive, para a nossa banca, tanto para a qualificação quanto para a defesa, encontrar professores, doutores com conhecimento específico nessa área, também foi um outro desafio que nós encontramos. Mas, por outro lado, o fato de você ter experiência prática, acho que foi bem interessante, pela característica prática da pesquisa. Então, você conseguiu ir em empresas e trabalhar com elas de uma forma muito mais tranquila, porque você tinha uma vivência de empresas já bem interessante. O que te deu mais prazer no trabalho? Também acho que foram vários aspectos. O próprio voltar para a universidade foi muito bom. Nessa pesquisa, então, entrando um pouquinho mais no detalhe dela, o MIT, nos Estados Unidos, desenvolveu um modelo para se avaliar LIM, ou pensamento enxuto. Um pesquisador na Finlândia adaptou isso para a área de TI, para a nossa área. Só que ele não tinha aplicado. Então, a nossa pesquisa aqui foi aplicar, adaptar isso para o Brasil, ou para o português, pelo menos, e aplicar isso. E eu troquei comunicação com esse finlandês. Então, eu tive a sensação de realmente estar contribuindo com algo maior. Contribuindo com a pesquisa, com o avanço do conhecimento em si. Não é algo restrito aqui. Então, é algo que nasceu nos Estados Unidos, alguém aplicou na Finlândia, e aqui no Brasil, alguém adaptou na Finlândia, e aqui no Brasil nós estávamos aplicando e pesquisando isso. Então, isso eu acho que me deu muito prazer isso. Acho que as próprias conversas que nós tínhamos, então, nós tivemos várias reuniões, porque é uma área diferente, nova. Então, as reuniões que nós tínhamos, eu, o professor Marcos e a professora Regina, na FT também. Então, quase que semanalmente, uma hora, uma hora e pouco, conversando sobre os resultados, sobre os contatos com as empresas. Isso, pra mim, eu voltava, eu estava em Nimeira, na FT, e via para Campinas de carro. Então, passava ali na estrada uma hora e pouco, pensando sobre várias coisas. Sobre isso, então, isso também foi muito agradável. Eu acho que o contato com as empresas, a gente falava, sempre falava disso, a questão da FT, que é uma faculdade de tecnologia, poder pesquisar algo aplicável na indústria. Então, é um conhecimento aplicável. E a nossa pesquisa, a gente conseguiu fazer isso. Depois, a gente conseguiu desenvolver algo, fomos nas empresas, aplicamos. E nas empresas, a gente podia ver rapidamente um feedback, um retorno deles, uma certa até empolgação em relação ao que nós estávamos levando em relação à nossa pesquisa. Então, isso também refletia bastante sobre isso, mostrava que é algo útil. Então, acho que esses foram os principais fatores que me deram prazer na pesquisa. E quais são os próximos passos? Então, eu estou na fase da publicação ainda, dos resultados. Então, a gente acabou de submeter a dissertação para um concurso de dissertações. Então, espero que dê tudo certo. Vai ser o resultado agora no final de maio. Temos que publicar em revistas internacionais, até pela própria característica da pesquisa. A gente, em conversa com o professor Marcos, acredita que tem conteúdo para um doutorado. Então, é algo também que eu gostaria de, após as publicações, começar a considerar com o maior cuidado. E o próprio trabalho, ele gera várias outras frentes que outros pesquisadores, né? Outros mestrados, outras iniciações científicas. Quem sabe outros doutorandos também podem expandir para o Brasil. E quem sabe, fora do Brasil também. Marco, qual foi o resultado prático da pesquisa? O que você apurou dentro das empresas onde se aplicou? Então, a pesquisa em si é uma ferramenta de avaliação de nível do uso do pensamento enxuto nas empresas de TI. Então, teoricamente, pela nossa pesquisa, pelo menos aqui no Brasil, até esse momento, não tinha como as empresas que estão utilizando o Lean, o pensamento enxuto, no seu dia a dia nas empresas de computação, não tinha como elas avaliarem. Estamos bem, não estamos bem? Que nível nós estamos? No que nós precisamos investir? Então, com a pesquisa, nós aplicamos uma ferramenta de avaliação das empresas. As empresas, no final, obtêm um nível de 1 a 5 em aproximadamente 50 áreas de conhecimento para saber exatamente em que nível que eles estão nessas áreas, se estão indo bem, se não, em que áreas precisam investir, ou inclusive em que áreas que eles querem investir, porque às vezes eles podem chegar, aqui é o meu investimento máximo. Então, até o momento, nós não tínhamos como medir isso para de computação, pelo menos no Brasil. Quando nós aplicamos isso nas empresas, no final a gente volta para apresentar o resultado, então nós vimos claramente quanto que as empresas demonstraram que a necessidade de avaliar, a necessidade de ter uma ferramenta como essa para ser aplicada no dia a dia. Então, acredito que esse seja o principal resultado da pesquisa para as empresas em si de computação. Acho que é interessante ressaltar que as empresas, todas elas falaram que esse processo aí deu informações que eles não tinham. Eles conseguiram identificar questões no dia a dia das empresas que eles não tinham antes e que isso deixou mais claro para eles. É, é que o que nós pesquisamos e encontramos é que o uso do pensamento enxuto nas empresas, como a gente pode dizer, na sua maioria, é sem um método, sem uma maneira sistêmica de se aplicar. Então, as pessoas na área de computação vão puxando e utilizando ferramentas, aplicando um método ou outro, e, às vezes, não tem um método científico para avaliar isso. E com essa ferramenta de avaliação, você consegue, dentro de um grupo de grandes disciplinas, avaliar, medir o nível e decidir onde está bom ou ruim, onde necessita um pouco mais de investimento. Ok, bom. Obrigado, Marco, pela entrevista. Eu queria agradecer também à professora Regina Moraes, co-orientadora do trabalho, ao Laboratório de Informática e Aprendizagem e Gestão, o LIAG, onde ele foi conduzido, e, principalmente, às empresas que abriram as portas e deram informações, participaram do projeto, a CIT, a Dextra e a Performa IT. Até a próxima Pesquisa em Pauta. Legenda Adriana Zanotto